Pessoal, bom dia! Lara aqui do Orquidário Ibanez. Gente, quero mostrar pra vocês, isso aqui é um lotezinho nosso de Cateleia valquiriana cerúlia, tá? Elas estão bem desenvolvidas devido... é lógico que algumas morrem, ó. A gente acaba perdendo algumas, não tem jeito, né? Quero mostrar pra vocês o momento certo de um replantio, tá? Vamos lá. Aqui, a planta cresceu, cresceu esse último bulbo aqui, tá? Ó, esse último bulbo, certo? Ele enraizou. Eu perdi o momento da troca desta planta do vaso. Porque se esse bulbo aqui não tivesse aparecido essa raiz, eu poderia fazer o replantio, tá? Então, o momento do replantio é sempre no próximo bulbo e não quando acaba uma floração, que é o que todo mundo fala, né? Então, assim, ó. A planta desenvolveu esse bulbo, depois logo em seguida esse. Se esse bulbo aqui não tivesse saído essa ponta de raiz, eu poderia trocar essa planta de vaso. Não posso, porque se eu desestabilizar esse sistema radicular aqui, eu vou desestabilizar este bulbo. Certo, pessoal? Então, deixa eu achar uma aqui, ó. Olha aqui. Essa aqui, por exemplo. A planta veio, cresceu esse bulbo, logo em seguida este bulbo, tá vendo? Não tem raiz ainda. Não tem. Então, esse aqui é o momento certo de eu vir aqui e tirar essa planta do vaso, tá? É o momento certo, porque não tem o raiz aqui ainda, tá? Vou dar um outro exemplo pra vocês. Mas, ó, esse aqui, vamos lá, esse aqui, tá vendo aqui? Eu perdi o momento do replantio desta planta. O bulbo nasceu e já emitiu duas raízes. Não posso mexer nessa planta. Só no próximo bulbo aqui, no próximo bulbo eu posso tirar essa planta daqui, tá bom? Porque senão, o que que acontece? Uma vez que eu tiro a planta do vaso, eu vou mexer no sistema radicular. Por mais cuidado que eu tenha, eu vou desestabilizar, tá? Então, a planta volta pro lugar. Não é o momento dela. Deixa eu ver se eu acho uma outra. Ó, essa aqui, a mesma coisa. Agora, essa aqui tá interessante. Deixa eu tirar ela. Essa aqui, ela emitiu essa raiz, certo? Ó, deixa eu só arrumar aqui. Ela emitiu essa raiz e eu não posso tirar essa planta daqui. Essa raiz vai crescer, certo? Já até bateu a ponta e queimou. Então, já desestabilizou a raiz. Mas tá vindo aqui dois bubos, tá vendo? Então, eu posso tirar essa planta daqui. Eu posso. Neste momento. Porque eu tô vendo que tá vindo dois bubos. E esses dois bubos que tá nascendo aqui vai me dar o enraizamento. Então, eu não vou perder. Eu não vou perder a planta. Não vou estragar o sistema radicular da planta. Esse aqui eu já estraguei. Tá vendo? Já bateu. Então, aqui ó, eu ainda vou sair ganhando. Porque aqui vai vir raiz nesse e raiz nesse. Porque cada bubo que cresce é uma raiz. Cada bubo que cresce é uma raiz. Tá bom, pessoal? Então, o momento certo de você fazer a troca da planta, do vaso, é no momento em que tem um bubo que não tem um enraizamento. Tá bom?